C4 Clube, o seu clube no U-Poker. Veja como se associar. Baixe o aplicativo U-Poker no Google Play ou Apple Store. E ao abrir, crie seu nome de usuário e senha. Após isso, clique em Entrar em um clube e digite o nosso ID. 18 mil. E digite o ID de seu agente, caso tenha. Assim que aceito, perceba que nosso clube aparecerá sempre em sua tela inicial. Diversas mesas de cash game 24 horas por dia. Texas Holden, Omaha e pôquer chinês. Além de vários torneios. Um clube pertencente à Liga H2 Brasil. A melhor e mais confiável liga de pôquer online do mundo. Aplicativo moderno e incríveis recursos. Você pode jogar em até 4 mesas ao mesmo tempo. Jogue seu torneio sem sair das mesas de cash. Fale conosco para comprar fichas ou sacar seus lucros. Nosso número está na parte de cima do lobby principal. C4 Clube. O seu clube de pôquer online no U-Poker.